O Mestre já sabia Que a profeciação se poderia Que como o rei e o juro é pra ele friar O rei que veio mudar a nossa vida 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 E mandaram Deus Jesus Ele não está aqui Ele já ressuscitou O rei que veio mudar a nossa vida 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 É como a terra cair, todo mundo vai resistir Quando então este nome chamar Nome de liberta, abençoe a reterna Todo poderoso que ele é Ei, essa mensagem, a alma tem que estar Junto a desligar e levantar Pode então este nome chamar Pode então este nome chamar Jesus Então este nome chamar Eu sou um canto pra você É triste, mas eu vou gostar de você Eu sou um cabide, um menino que eu tenho Uma história de muito escorado Fique aí, bem quietinho, não sei o que eu vou usar E daí a gente vai te mostrar de você Havia um menino chamado Davi Ele era um menino de oração E o que ele mais gostava de fazer Era cuidar das ovelhinhas de seu papai Mas nunca foi mais importante para acontecer Porque pra mim, um menino cheio de poder Resistia de sonho, chamava de folhinhas E assustava um pouco de tempo E sabe quanto seu risco Que tanto como ele não dá Eu sou um canto e meio grito A todos os meus filhos Eu sou um canto e meio grito Eu sou um canto e meio grito Mas eu vou a ti Em nome do Senhor Em nome do Senhor Em nome do Senhor Eu sou um canto e meio grito Eu sou um canto e meio grito Eu sou um canto e meio grito E podia ter rogato pra mim Em sua multa Davi foi de uma pedra Friou-me Vem na festa e rodou 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 a sua luta atidou E o gigante que era forte e grande Derrota o jogo com ele Socorro 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 Enquanto o gigante todo conhecido Já pensamos que podia derrotar Sabe em sua punta Sabe quando a terra tirou Vem na festa e rodou Mais forte Rodou Mais forte Rodou a sua punta atidou E o gigante que era forte e grande E o da canto E o gigante que era forte e grande Socorro 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 Legenda Adriana Zanotto